E olha só pessoal, agora há pouco, agora durante a tarde, policiais da DENAC fizeram mais uma grande apreensão de drogas. Foram mais de 300 quilos de maconha. Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos, sob o comando do delegado Lenevito Teodoro, Dr. Ricardo Casanova, toda a equipe, apreenderam toda esta maconha. 323 quilos em muitos tabletes. Toda esta droga estava escondida numa chácara no conjunto do Vamparo e ninguém foi preso. Um resultado significativo, a apreensão de um grande volume de maconha, após denúncias que levaram a equipe policial até uma chácara abandonada, ali próximo ao DETRAN, antigo DETRAN, onde estava numa casa abandonada, nesta chácara, toda esta maconha. Certo, e ninguém foi preso, mas também o prejuízo ficou bastante grande aí para o pessoal que estava traficando, né Moratti? Isso, no momento ninguém foi preso. O valor aproximado de prejuízo para os traficantes vai beirar os 300 mil reais, mas no momento ninguém preso, os trabalhos continuam. Essa não é a primeira apreensão de um grande volume de drogas este mês, feita pela DENAC de Londrina. Neste mês já chegamos a quase 650 quilos de maconha já apreendidas e os trabalhos continuam sempre buscando números ainda mais expressivos. Rapaz, que beleza, hein? Olha, só nas últimas semanas, nas últimas semanas, o pessoal da DENAC já apreendeu quase 700 quilos, aliás, deu mais de 700 quilos de maconha, cara. Pensa no pessoal que está recebendo. Você sabe o que acontece? Quando você começa, a gente começa a divulgar sempre o trabalho da DENAC. As pessoas, cidadãos de bem, que desconfiam de alguma coisa, começam a ajudar a polícia também, começam a ajudar bastante. E o detalhe é o seguinte, a estrutura que a DENAC tem hoje em Londrina é muito boa, cara, muito boa, com delegados bons de serviço, equipe toda espetacular, então o pessoal está motivado para trabalhar e retirar de circulação esse entorpecente todo. é combater o tráfico todos os dias e por isso a gente tem colocado aqui as matérias de grandes apreensões de drogas realizadas pelo pessoal da DENAC, né? Realizadas, né? Obrigado, pessoal. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês, né? A sociedade agradece sempre.